Marcelino da Farmácia com 24.179 votos, isso representa 50%, 50,24% dos votos válidos. E Marcelino da Farmácia está aqui conosco hoje ao vivo na RJ. Prefeito, parabéns, seja bem-vindo à RJ, parabéns pela vitória ontem nas urnas. Fica à vontade, fiz essa pergunta para o doutor Adriano, depois a gente entra em outras questões, mas vamos fazer essa pergunta também para você, para o senhor, perdão. Como é que foi hoje acordar como prefeito eleito de Rio das Ostras? Qual é a sua responsabilidade agora? Nossa, sou prefeito, e aí? Acordei tranquilo, com sabedoria, que vai ter que fazer a melhor administração para o Rio das Ostras, porque o povo de Rio das Ostras merece o melhor, por isso eu vou contratar a equipe técnica. Não vai ter agora, que é amigo do prefeito, que é amigo de A e B, prefeitura Rio das Ostras, vai ser administrado com uma equipe técnica, profissional, como foi estilo limpeza privada. A empresa privada tem que dar lucro, a empresa pública tem que dar lucro em qualidade, eficiência e prestação de serviço. O povo de Rio das Ostras merece o melhor, e eu vou fazer o melhor para o povo de Rio das Ostras. E com todo respeito, 80% de quem vai comandar a prefeitura vai ser servidor de carreira, servidor de carreira, e o secretário comigo vai ter que trabalhar, chegar, cumprir o horário, vai ter que vestir a camisa, não vou aceitar, secretário cantando secretário, meu governo vai para a rua, secretário criando dificuldade para colher propina, vai para a cadeia, secretário que não cumpre o horário, vai para a rua. Nós vamos trabalhar para o povo de Rio das Ostras. Você falou em enxugar a máquina pública ali, em que ação logo de cara o senhor vai fazer? É que eu vou fazer uma grande auditoria, auditoria, vou trazer o tribunal de conta, o Ministério Público. O contratado que trabalha, que a prefeitura realmente precisa, vou permanecer. Agora aquele cara que está lá para não cumprir o horário, passei na ponta, vai tudo para a rua. Não adianta eu botar num setor da prefeitura, eu preciso de 30, nós temos lá 8,60. Não é funcional, eu vou ter que cortar, porém eu vou criar um serviço diferente, eu vou criar uma parceria com a iniciativa privada para geração de emprego. O senhor já teve oportunidade? O senhor já foi vereador duas vezes, já foi secretário de saúde, inclusive ano passado, agora o senhor tem um mandato um pouco mais curto, até 2020. Já esteve no outro lado, que é o lado legislativo, de fiscalizar, agora está do lado de cá, do executivo. Com certeza. E eu vou fazer diferente. Diferente como? Vou fazer diferente, porque eu acho que a prefeitura tem que ser uma máquina funcional. Vai ser diferente, eu vou ser um grande síndico, eu vou ser um prefeito de rua, eu quero saber o contrato X, ela tem quantos funcionários, qual o serviço que ela presta. Eu quero tudo na rua. E eu vou para a rua, se o contrato tem 500 limpadores para varrição, eu quero os 500 funcionários na rua. Eu vou acompanhar tudo, vou fiscalizar todo o segmento e vou cobrar a máquina funcionar. O senhor vai estar na rua? Todo, de manhã eu estarei na par da manhã na rua e o vice no gabinete, na par da tarde no gabinete. Então a gente vai se encontrar na rua também, porque nossas equipes vão estar nas ruas acompanhando o trabalho do senhor. Adoro a rua, porque eu acho que não adianta ir na tua casa pedir o teu voto, criar uma falsa esperança e não cumprir. O povo quer o melhor e eu vou fazer o melhor para o povo das lojas. Se eu falasse rapidinho para quebrar o protocolo, quem me deu essa eleição foi Deus. Eu tenho um elo com ele. Deus dá, Deus tira. E tem que fazer, onde tiver dificuldade, onde tiver tempestade, Deus vai me capacitar e eu vou fazer passar por cima das capacidades. Que ele te acompanhe nessa administração. E ele vai acompanhar, vai ser meu travesseiro, minha Bíblia vai ser Deus. Boa sorte. E vai ser funcional. Parabéns. Parabéns pela vitória. Obrigada. Obrigado.